Cara, eu sempre disse isso, eu sempre disse e continuo dizendo que o Scammer, que o cara que rouba uma skin de CSGO, ele é tão criminoso, ele tá tão errado, ele é tão ladrão quanto o cara que rouba uma carteira, um carro, um celular, enfim, na minha opinião é tudo a mesma coisa. E eu digo isso há muito tempo, cara, há muito tempo, acredito que desde 2017, quando provavelmente eu postei meu primeiro vídeo falando sobre Scam, falando sobre esse assunto, desde então eu sempre postei diversos vídeos no meu canal porque é aquilo, eu me considero, e lutei pra isso, então eu me considero, e acho que quando colocamos os números aí, eu sou o maior influenciador de skins do Brasil e eu me sinto na obrigação de proteger a comunidade, de blindar a comunidade. Quando eu comecei a fazer vídeos sobre Scam, primeiro, me criticaram porque diziam que eu estava ensinando as pessoas a escamar, como se eu tivesse culpa da índole da pessoa, eu ensino a pessoa a não ser escamada, se alguém pega esse tipo de vídeo e usa como tutorial pra aprender a escamar, o problema não tá comigo, o problema não tá no meu vídeo. E outra, que eu sempre repeti isso, Scam é tão errado quanto bandido, e eu fui criticado, me falaram já que eu tava errado em comparar uma criança de, sei lá, 10 anos, que roubou um item, que ela sempre sonhou no CS, me falaram que eu tava errado em comparar essa criança com a pessoa que ia lá e roubava uma carteira. É tudo a mesma coisa, eu sempre disse isso, eu avisei, e agora, bem, tá mais do que provado, é isso mesmo que vocês viram no título. 8 anos de prisão, por quê? Eu roubou uma faca, vou falar sobre nesse vídeo. Mas não é a primeira vez, um caso parecido já aconteceu há alguns anos, só que não tomou tanta popularidade, eu mesmo não sabia, antes de vir gravar esse vídeo, pesquisando, eu descobri. Esse que aconteceu agora, em 2021, é importante, porque envolve exclusivamente um item de CSGO, uma faca, uma faca rara, uma faca cara. Mas nesse vídeo eu irei falar sobre os dois casos, agora, sobre esse mais recente, e depois, sobre esse mais antigo, que envolveu até um menor de idade. Então, assim, não pense que a sua idade vai te proteger, cara, te proteger até certo ponto. E se você é Scammer, cara, fica de lição, deixa de bobeira, mano, deixa de bobeira. CSGO.net Ao depositar com o cupom DOG, você ganha 50% de bônus. E se você é Scammer, cara, fica de bobeira, você ganha 50% de bônus. Sete e seguinte, rapaziada, mais um vídeo sobre o mundo das skins. E é algo que, mano, aconteceu pouco mais de um mês. Não sei porque eu não postei um vídeo na data, né? Logo quando saiu a notícia mundialmente, né? Porque é algo que foi noticiado no Brasil, foi noticiado lá fora. E é algo importante, é algo importantíssimo. As pessoas, elas, por mais que a lei protegesse, as pessoas nunca levaram o crime virtual do mesmo nível que levam o crime, enfim. O crime que acontece na rua, não sei qual o nome disso, né? O crime não virtual, enfim. O que eu quero dizer? Quero dizer que se a sua mãe for assaltada e levar em carteira dela, é 100% de certeza que ela vai na delegacia fazer um BO. É verdade. Agora, se você for Scammer no CS, olha, acho que a cada 100 pessoas que são Scammer no CS, uma ou nenhuma vão atrás de resolver isso na justiça. E elas podem, elas têm aval da justiça pra isso, elas devem. Só quando as pessoas começarem a tomar esse tipo de atitude, que é direito delas, os Scammer vão diminuir consideravelmente. Hoje o Scammer, ele só tem um receio, de não conseguir escamar. Porque ele sabe que se ele conseguir, na cabeça dele a maior punição vai ser um ban da Val, um trade ban. Mas isso ele pode mandar a faca pra outra conta... Cara, ele não tem o que temer. Mas eu sei que tem muito Scammer vendo esse vídeo e agora ele vai pensar duas vezes antes de fazer alguma burrada. Enfim, o que aconteceu? Deixa eu contar pra vocês. Um jogador de CS da República Tcheca... Vai diferente, né? Não é Brasil, os caras não é besta não. Um jogador de CS da República Tcheca, um Scammer, ele pode pegar até 8 anos de prisão, porque ele aplicou um golpe envolvendo uma skin de faca avaliada em aproximadamente 1.400 dólares. Qual skin? Matalon Fade. O cara escamou Matalon Fade e assim, já digo desde já, o valor não importa. Ele é tão criminoso quanto aquele que rouba, não sei, uma headline de 50 reais. Não importa. Roubou, 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 já era. E aí, o cara da República Tcheca foi lá, deu um Scamzinho, né? Se você converter pra reais... Hoje o dólar tá um pouco mais alto, mas na época que isso aconteceu, girava ali em torno de 7.600 reais. Quem relatou isso foi o site TalkSport de Nova York. Ou seja, a parada aconteceu na República Tcheca que tomou uma proporção mundial. E como que aconteceu esse Scam? O cara foi lá, fez a compra da faca, da Talon Fade, e depositou 190 dólares. Com a promessa de, após receber o item, pagar o restante. Ou seja, 1.210, né? Que restavam ali pra fechar o valor da faca. Isso é normal, é o famoso sinal. Você dá o sinal pra passar confiança, ou então simplesmente pra não perder a compra, né? Assim, a pessoa nega todas as outras ofertas. Você dá o sinal, recebe o produto e paga. Esse foi o acordo que eles fizeram. Acontece que esse mano da República Tcheca deu os 190 dólares, recebeu a faca e desapareceu. Sumiu. Esse tipo de Scam acontece muito aqui no Brasil, principalmente no Facebook. Porque é normal as pessoas não venderem skins por sites. É normal a pessoa vender skins por conta própria. Ela anuncia lá no grupo de Facebook, alguém chega interessado. Ela vende, o comprador paga, ela envia a faca, é normal. E cara, eu até defendo esse tipo de transação. Porque é importante pro mercado. É muito importante. É muito importante. Só que você tem que tomar cuidado. Eu nunca aconselho você enviar a faca antes. Começa por aí. Porque o cara que recebe a faca, ele tem menos medo do que o que recebe a grana. O que recebe a grana, ele recebeu. Quem enviou o dinheiro, precisou do nome, CPF, precisou de alguns dados da pessoa. Então é muito mais fácil ele ir atrás, transferindo dinheiro, tá ligado, do que mandar um item na Steam. Então assim, evitem mandar a skin antes. A não ser que seja pra um site conhecido, um site famoso, como a Blackstore, por exemplo. Evite. E não caia no golpe do comprovante de depósito. Que golpe é esse? Nossa, muitos já foram roubados dessa maneira. Nossa. O cara vai lá, anuncia uma faca em um grupo do Face. Chega um interessado, pergunta o valor. Ah, 2 mil. Aí ele manda o comprovante, uma foto do comprovante do depósito. E antes mesmo do dinheiro cair, o bobão vai lá e envia a faca. Porque esse scan é perigoso. Primeiro que um depósito, um pedaço de papel pode ser facilmente manipulado. Segundo, que o cara pode simplesmente depositar um envelope vazio. Espera a grana cair na conta, depois envia. Enfim, aí o cara da República Tcheca provavelmente deu esse scan. Levou a faca por 190 dólares. Sendo que foi acordado ali 1.400. O escamado, o cara que perdeu ali a Talon Feige. Ele fez aquilo que eu sempre disse que vocês deveriam fazer quando esse tipo de coisa acontecesse. Ele foi lá na polícia, na polícia local. E fez a denúncia. Abriu um BOzinho. Galera, apesar de se tratar de um jogo, a repercussão do caso foi gigantesca, mano. Passou até ao vivo na televisão. National Television, um canal da República Tcheca. E um porta-voz da polícia falou sobre... Verônica Rokoraba. Traduzindo para o português, que eu não vou falar em tcheco, né? Óbvio. Ele recebeu um depósito de cerca de 190 dólares. E o restante deveria ter sido pago em um encontro entre os jogadores. Mas, até hoje, o jogador alisado não recebeu o valor total da compra. Revelou. Pode tomar oito anos de prisão por roubar uma faca. Não tem como defender o cara, né? Porque se ele tivesse roubado um celular, aí você não teria defendido. É a mesma coisa. É grana. Eu sempre disse isso, mano. A skin de CS tem um valor. Independente de quanto seja, tem um valor. Você não sabe o que a pessoa planejava fazer com aquela skin. E se ela precisar vender amanhã para pagar, não sei, uma cirurgia. Comprar um remédio. Pagar uma conta. E se ela quiser vender amanhã para comprar, sei lá, comida. McDonald's. Ela pode. É dela. Além disso, não veio de graça. Ela teve que gastar. Mesmo que tenha sido um drop de uma caixa, gastou com a chave. Entende? Parem de achar que uma skin de CS vale menos do que um outro bem material. Não. Mesmo que não valesse um real, o valor sentimental deve ser levado em consideração. Então, assim, só para noticiar mesmo isso daí, como eu disse, aconteceu no dia 1 de fevereiro. Alguns sites fizeram matérias interessantes sobre. E esse não foi o primeiro caso, tá, rapaziada? Não foi o primeiro caso. Foi o caso mais recente que se popularizou no mundo todo. Mas, em 2015, um jornal norueguês postou que um adolescente de 17 anos, na época, ele já estava sendo acusado de roubar armas e outros itens, no caso do CSGO, que valem dinheiro. O cara vivia em Bumble, na Noruega, e ele foi preso na própria casa, velho, por roubar itens de CSGO. O scan que ele fazia já era um pouco mais avançado. Ele usava um hackzinho, né, um malware, para controlar remotamente computadores infectados. E, assim, era um cara que não tinha antecedente criminal, ele confessou o crime e disse que já tinha medido alguns itens. Então, assim, mano, era um moleque que, tá ligado? Estava achando bambambam, achou que nunca ia acontecer nada com ele, o máximo que iria acontecer era a Valve dar um trade ban, mas não. E na Noruega, pelo menos, isso daí é um crime considerado grave. Porque, né, com esse malware, ele acessava indevidamente pertences, documentos pessoais, enfim. Coisas de terceiros que ele não poderia invadir, né, que ele não poderia acessar. Então, assim, já aconteceu, aconteceu novamente agora em 2021. Não seja besta, cara, não cai, tá ligado? Trabalha, faz um bagulho justo, esquece isso daí de roubar. E meu intuito nesse vídeo, além de noticiar, é motivar. Motivar você aí, ó, que foi escamado. Vai e denuncia, abre um BO. Você tem direito, mano, você tem direito, você deve. Eu acho que também, agora a gente bota um pouco de medo nos scammers. Se todo mundo começar a denunciar, mano, eles vão repensar, tá ligado? Muito, repensar muito antes de fazer uma besteira dessas. É isso, rapaziada. Lembrando que aqui no canal Cachão 1337, todos os dias, dois vídeos novos. Se você curtiu um conteúdo do CSGO, cara, um conteúdo de qualidade e frequente, esse canal é perfeito pra você, então se inscreva aí, ative o sininho e passe aqui todos os dias às 14h e 19h para não perder nenhum vídeo. É isso aí, guys. Eu e o Rio vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho